Galera, eu sou o Lucas Braga, se inscrevam na Santos TV. O Lucas Braga, se inscreva no canal e se inscreva no canal. O Lucas Braga, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. O Lucas Braga, se inscreva no canal. Tem sido muito rápido, eu tive que aprender a ter esse time de uma forma mais rápida, porque eu fiz uma transição da VARSA para o profissional de 2017 para 2018. Então, são situações que ocorrem muito rápido, né? Mas graças a Deus eu tive meus companheiros, eu tive a comissão técnica que me abraçou muito bem e tem me ajudado muito nessa adaptação. O meu pai sempre fala para mim aproveitar as oportunidades quando tiver chance de contra-ataques, né? Para explorar a velocidade. Naquele lance eu percebi que o Sandro estava conduzindo a bola e tinha a oportunidade de passar. E aí quando ele lançou na frente, o Le Rueira chegou junto comigo no lance. Só que eu percebi que ele ia chegar um pouquinho mais atrasado, consegui dar o tapa na frente. Já olhando para o Marinho que estava chegando do outro lado e fui feliz na jogada para o Marinho poder fazer o gol. Eu creio que eu tenho aprendido dia a dia, cara, explorar até onde eu posso chegar. Eu creio que trabalhando mais eu posso evoluir mais ainda e explorar todo o meu potencial. Eu creio que trabalhando mais eu posso evoluir mais ainda e explorar todo o meu potencial. Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Obrigado.